Hoje eu quero falar com vocês uma visão diferente da parte da genitora, daquela que faz a entrega legal. Meu nome é Sandra Santos, gerando coração, seja bem-vinda ao meu canal. Gente, eu assistindo a um encontro online, encontros online, TJPR. Foi falado lá as várias formas de quando a criança descobre que ela é adotada, quando seus pais não contam para elas, ou para o adotado, como que foi a adoção, o que aconteceu. Nesta palestra, gente, o que acontece lá? Vários relatos de quando a mãe, na entrega legal, entregava o seu filho para a adoção no hospital. No hospital, teve uma mãe menor de idade, morava com a avó, e entregaram essa criança porque elas não tinham condições de cuidar e tal. Entregou essa criança e a assistente social perguntou para ela se ela queria deixar alguma coisa, alguma lembrança. Ela deixou a pulseirinha do dia do parto para entregar para a pessoa que adotasse essa criança, para poder saber lá da pulseirinha e tal, né? E quando essa criança foi adotada, na hora de entregar, eu falei quando a gente adota, a gente costuma levar algumas coisas da criança, fotos dela, bebê e tal. Então, na hora que foi feita essa adoção, os pais não quiseram levar essa pulseirinha. Só que acontece o seguinte, os fóruns hoje, eles arquivam todos os documentos. Se os pais não falarem a verdade, e um dia esse adotado, ele descobrir que ele é adotado, que não contarem para eles, eles podem ir no fórum que eles vão descobrir a história deles e tudo que a mãe deixa, a genitora deixa na entrega legal, isso fica arquivado no fórum. Os pais podem receber, mas ficam arquivados no fórum. Meu telefone está tocando. Fui atender o telefone, né? E como sempre, nada. Quando eu assisti essa palestra, que foi quando eu comentei com vocês no vídeo passado, que eu e meu marido conversamos sobre isso, e que a gente vai falar, a gente vai falando com a criança deles. Chegar aqui, ou nós estivermos vindo com ela, se for um bebê, a gente vai falando, plantando a sementinha. Então, gente, quando eu vi que na entrega legal, porque eu vi a entrega legal assim, a minha visão, até assisti isso, e eu não sei se é a visão de todos, eu não olhava pelo lado da genitora. Eu olhava que essa criança, ela ia poder ter uma vida diferente. Porque tem pessoas que entregam, porque realmente foi uma gravidez que não quis, mas tem pessoas que elas entregam por não ter condições, ou pela família não aceitar, sempre tem alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa. Ou essa pessoa vive em situação de rua, então sempre vai ter alguma coisa. E eu nunca olhei assim pelo lado, eu só imaginava assim, entregou por causa disso, por causa daquilo. Mas eu não imaginava aquele momento, que igual eu sempre divulgo, falo da entrega legal e falo que a genitora vai ter toda a assistência aí do psicossocial, ela vai ser acompanhada por uma assistente social, vai passar por psicólogo. se ela, desde o início, quiser entregar essa criança. Se caso ela for querer entregar essa criança no momento, não tiver nenhum acompanhamento, ainda assim ela vai ter aí, acho que são dez, o prazo de dez dias, de oito a dez dias, para ela desistir dessa entrega. Então ela tem um prazo, se a criança vai ficar lá, nesse prazo aí, né, se ela não aparecer, então a criança ela vai para a adoção. E a gente sabe que é muito rápido quando é um bebê e que é um perfil de muita gente, é de zero até uma X idade. Mas o que eu quero falar com vocês também, gente, eu vou ler essa carta e vocês vão entender por quê. Igual eu falei, eu assisti a adoção em contos online do TJ do PR e vou ler para vocês. É uma mensagem de uma mãe para o filho e eles usam essa mensagem de referência. Eles usam ela de referência, então vou ler para vocês, porque quando, no dia eu estava assistindo e eu ouvi essa mensagem que eles usam aí para mostrar para várias pessoas, o meu campo de visão, ele se abriu. Ela fala o seguinte, Meu filho, talvez você nunca venha a ter o conhecimento desta carta, mas se tiver, não me condene pela atitude que tive. Eu não o abandonei, apenas abri mão de tê-lo comigo, para que você pudesse ter a oportunidade de ter uma educação, conhecer alguém, ser feliz. Nunca teria condições de lhe dar o que precisa. Não pense que não estou sofrendo. Enquanto eu viver, você sempre estará em meu coração e em meus pensamentos. Não haverá um único dia em que eu não me lembrarei de ti. A cada momento vou lembrar o quanto fui covarde de não levar adiante a ideia de ser mãe. Mas, minha mente e sofrimento do passado não combinam com o meu coração. Eu o amo muito. Seja sempre humilde. Acredite em uma religião. Estude bastante. Seja um profissional brilhante. Viva sua vida intensamente e me perdoe. Nunca esqueça que eu o amo e sempre o amarei. Você deve estar se perguntando, né? Se me ama tanto, por que me deixou? Exatamente por te amar que eu o deixei. E eles usam o nome fictício de Catarina. Você querendo saber sobre isso, você pode entrar lá no Instagram. É até bom que você vai acompanhando. Essas palestras que eles dão, sempre estão dando essa palestra lá no Adoção e Encontros Online. Se eu digitar isso aí, você já vai achar. Underline Encontros Online. Você vai achar. E assim, eu achei muito interessante. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa não tem sentimento na hora de entregar essa criança. Porque a gente, como quer tanto um filho, a gente começa a pensar que ela não tinha um sentimento para poder entregar uma criança. Eu acho assim, é um ato de amor, sim. Eu tenho mais do que certeza hoje que é um ato de amor. O abandono, como eu sempre falo, é quando a genitora pega essa criança. Aqui em Belo Horizonte, gente, tem umas três histórias aí, três, que eu posso contar para vocês. Que foi há muitos anos atrás que a mulher pegou e jogou essa criança num saco de lixo dentro da Lagoa da Pampulha. Aí um casal estava passando, ouviu um barulho, achou que era algum bicho dentro do saco. Na hora que abriu, era um bebê. Isso foi filmado na época. Eu não lembro quanto tempo tem isso, não. Mas tem muitos anos. Em Montes Claros, sentido Salinas, esse pessoal saiu de Montes Claros, um casal saiu de Montes Claros, pegou uma menina, uma bebê, e colocou na porta de uma loja. Eles andaram quilômetros e mais quilômetros para chegar até Salinas para poder colocar essa criança lá, na porta de uma loja e abandonar. Só que hoje em dia tem câmera de vídeo. E o outro caso foi de uma genitora, na verdade foram quatro. A genitora que colocou a criança dentro de uma caçamba de lixo, caçamba de lixo, não, caçamba de entulho, e na hora que o caminhoneiro chegou para buscar aquela caçamba, o caminhão dele estragou e ele não conseguiu levantar a caçamba. Porque você imagina se ele levanta essa caçamba, leva lá para onde eles costumam despejar esse material, e esse material cai todo dentro dessa criança. Aí ele ouviu o barulho e foi olhar. Então, assim, ele deu uma entrevista até emocionado, porque ele ficou pensando que tudo tem um propósito. O caminhão dele estragou e ele ouviu a criança chorando. Então, assim, e tem o outro também que a mulher jogou a criança, acho que de 30 metros de altura. É, foi isso, mas jogou a criança de 30 metros de altura, colocou num saco de lixo, e chegou lá e jogou, só que isso foi filmado, no apartamento tinha câmeras, e lá de fora na rua tinha câmeras, e jogou. Só que a altura que ela jogou esse feto, feto não, um bebê, ele morreu. E ela falou que ela fez isso porque ela ficou desesperada da família dela achar ruim dela ter tido mais um filho. Então, assim, eu ainda fiquei me perguntando, gente, por que que não fez a entrega legal? Eu não sei se é porque não é divulgado, ou porque a pessoa tem medo de ir lá e achar que eles vão obrigá-la a ficar com a criança, eles não obrigam. Eles só vão fazer um tratamento com a pessoa pra ter certeza que é o que ela quer mesmo, que ela quer entregar essa criança, porque a partir da hora que passou o prazo dela desistir, é irrevogável, ela não pega essa criança de novo, não recebe essa criança de volta, porque ela vai pra uma família. Então, assim, o abandono é isso, e existem inúmeras, inúmeras situações que a genitora bate na criança, bate tanto, aconteceu aqui também em Minas Gerais, bateu tanto na criança, quebrou a criança toda, a criança ficou internada acho que dois ou três dias e veio a falecer, assim, menina de dois anos. Então, eu fico me perguntando, ou a pessoa não sabe, ou a pessoa não quer, ou a pessoa tem vergonha, ou é falta de informação, sabe? Porque é uma vida, então, assim, é complicado. Então, por esse lado aí, quando eu vejo essas coisas que a pessoa tá pegando, essa criança, e tá jogando ela fora, vamos dizer assim, aí não é um ato de amor, é um ato de, sei lá, eu nem vou classificar do que que seja, não, porque eu não posso nem, assim, não quero nem imaginar do que seja. Então, gente, o que eu queria pra vocês era comentar sobre isso, da gente ter, olhar pelo outro lado, porque a gente pensa na hora que o telefone toca, na hora que a gente vai lá conhecer essa criança, naquele momento que a gente pega a criança, traz pra casa, apresenta a casa, apresenta os amigos, né? Ah, mostra, ah, essa aqui é a rua da nossa casa. E, assim, a felicidade grande, você quer apresentar pra todo mundo, porque é um filho, né? Assim como a mãe gera e vai lá e faz a apresentação, o batismo dessa criança pra todo mundo e vê, faz o almoço e posta as fotos e tal, a mesma coisa somos nós. Só que, muitas vezes, a gente não olha pelo lado da genitora, da pessoa que teve esse coração grande, que teve esse amor enorme de poder deixar a criança no hospital para que uma família fosse lá e adotasse essa criança. Quando eu contei o caso da minha priminha, nos vídeos passados, o que aconteceu? A mãe dela queria entregar a minha priminha pra entrega legal, só que o genitor, ele não deixou, ele não deixou entregar e aí ela não, até hoje, ela não quer a menina, tá com o genitor, tá com o pai, ela não quer a menina e devido aos problemas que ela tem, era uma decisão dela porque ela tem os pensamentos dela pra lá e cada um pensa o que quer, mas ela teve o primeiro ato que foi entregar pra adoção, porque na época o genitor, o pai, achava que a criança não era dele e tal, né? Mas eu queria saber de você, o que você já parou pra pensar pelo lado da mãe que deixa esse filho no hospital para nos entregar? Porque quando acontece o fato da criança ir pra um abrigo, uma casa de acolhida, por maus tratos e tal, a gente já imagina, né? A gente pensa um monte de coisas que eu também não vou nem fazer comentários aqui, mas o lado da genitora que faz como um ato de amor ou um ato de desespero, é o amor, gente, porque eu acho que mãe nenhuma quer ver o seu filho passar fome, seu filho passar uma necessidade, a mãe não poder cuidar dessa criança, ter que deixar essa criança aí solta, então assim, eu acredito que é um ato de amor, é a minha opinião, eu queria saber a de vocês. Escutem essa carta quantas vezes você precisar, eu vou ler ela novamente pra vocês antes de terminar o vídeo, então comenta aqui, tá bom? Faça comentário, aproveita e inscreva-se no meu canal, ativa o sininho pra você receber as notificações e eu vou ler a carta novamente. Meu filho, talvez você nunca venha ter o conhecimento desta carta, mas se tiver, não me condene pela atitude que tive. Eu não o abandonei, apenas abri mão de tê-lo comigo para que você pudesse ter a oportunidade de ter uma educação, conhecer alguém e ser feliz. Nunca teria condições de lhe dar o que precisa, não pense que não estou sofrendo enquanto eu viver, sempre estará em meu coração e em meus pensamentos. Não haverá um único dia em que eu não me lembrarei de ti. A cada momento vou lembrar o quanto fui covarde de não levar adiante a ideia de ser mãe. Mas minha mente e sofrimento do passado não combinam com o meu coração. Eu o amo muito. Seja sempre humilde, foi a parte que eu mais gostei, seja sempre humilde, acredite em uma religião, estude bastante, seja um profissional brilhante, viva a sua vida intensamente e me perdoe. Nunca esqueça que eu o amo e sempre o amarei. Você deve estar se perguntando se me ama tanto, por que me deixou? Exatamente, por te amar que eu o deixei. O nome fictício é Catarina. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.